A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas está oferecendo cursos de proteção contra incêndio. A capacitação dura oito horas e é dirigida a servidores da UFSM. Na parte teórica do curso de proteção contra incêndios, nós abordamos as classes de incêndio, as classes de incêndio classe A para materiais sólidos, classe B para líquidos inflamáveis e classe C para equipamentos elétricos energizados e classe D de materiais pirofóricos, que não é tão comum assim. E também os agentes extintores de incêndio, que seriam os métodos de extinção do fogo, que é por abafamento e por resfriamento ou retirada do material. Depois da teoria, é preciso pôr em prática os conhecimentos adquiridos. Nós procuramos passar para o pessoal o uso adequado dos extintores, de como combater um princípio de incêndio, utilizando o extintor certo para a classe de incêndio correta. Quem fez a capacitação, aprova a iniciativa. A prática encerrou com nota 10, porque a gente já tem os equipamentos, mas a gente não tem o conhecimento de como usar. E tendo eles não sabendo usar, a gente não consegue apagar nem o princípio de incêndio. Outras surmas do curso de proteção contra incêndio ainda serão oferecidas. Você confere o cronograma no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Outras surmas do curso de proteção contra incêndio.